O que é bom? O que é bom? Pocêmon? Pocêmon? Vai fazer o que? O que é bom? Vai fazer o que? Pocêmon porra! Eu vou matar! Vou matar! Porque essa porra é de Deus não! Pocêmon, em vez da porra por causa dessa porra de compreendor! Deus é maio! Isso não é de Deus não! O galera, vai procurar estudar! Estudar! Pra se formar! Porra atrás de picomão! Picomão é coisa do diabo! Picomão! Eu vou lhe pegar picomão! Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar! Pô, vou lhe achar, porque eu não sou de qualquer um não, eu sou o Nau, eu sou o Nau do canal, eu sou o Nau do canal, eu vou lhe pegar, porqueimão. Aí, ó, vai matar. Quem sai da piqueira, desgraça aí, ó. Já piqueira, você é piqueira, moleque. Aqui, ó, vou matar essa desgraça. Pô, pique aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Ei, não, calma aí, não, calma aí, ó, menino aí, ó, menino aí, ó, menino aí. Não tem menino não, pastor, essa desgraça.